Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Oitavo episódio da série Estranando os Sambas para o Carnaval de 2023 e neste vídeo eu irei falar do Samba Herredo da Portela Antes de eu falar do Samba Herredo em si, deixa eu dar uma pincelada de como foi desenvolvida a sinopse A sinopse foi dividida em cinco setores Cada setor corresponde a um contexto histórico da escola sendo narrado em primeira pessoa por um baluarte já falecido seguindo a seguinte ordem Paulo da Portela, Dodô da Portela, Natal, Davi Correia e por fim Monarco Legal? Então vamos lá analisar a letra do Samba da Portela E começa da seguinte forma Prazer novamente encontrar vocês ali pelas bandas de Oswaldo Cruz Bom, aqui nós temos uma única primeira pessoa narrando o Samba Herredo da Portela que é Paulo da Portela Pois ele, Rufino e Caetano fundaram o conjunto Oswaldo Cruz que posteriormente se tornou Vai Como Pode e posteriormente se tornou Portela Então temos Paulo da Portela como a primeira pessoa do Samba Herredo sendo identificada logo no início Bom, qual era o contexto daquela época, gente? O Samba Herredo era visto como vagabundo visto como um marginal E uma das ideias que Paulo da Portela teve para tirar da cabeça das pessoas essa visão totalmente preconceituosa era que os sambistas vestissem terno e gravata Pescoço culpado é justamente a gravata como se chamava na época, tá gente? E mesmo em meio a todo aquele preconceito contra a cultura africana, né? De modo geral Eles venceram O Samba, né? Venceu Então, aqui está sendo resumido nesse verso Vencemos mesmo marginalizados E apenas um parêntese a mais Paulo da Portela por mais que ele tenha contribuído para fundar a agremiação No final de vida, ele acabou afastado da escola por divergências com a diretoria da época lá nos anos 40 Então, acabou que Paulo, assim, foi de certo modo injustiçado E esse primeiro verso aqui falando Prazer novamente encontrar vocês ali pelas bandas de Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz, para quem não sabe, é onde se situa a sede da Portela Tem uma importância aqui, não apenas de letra Mas sim de sentido De uma figura tão importante Retornar para a escola E que ele ajudou a fundar E que, de certo modo, foi injustiçado Tá legal? Bom Continuando o Samirredo No bailar, uma porta-bandeira A nobreza destila humildade Bom Aqui fala da segunda pessoa Um segundo baluarte Que está lá na sinopse Mas narrando a história da agremiação Dos anos 30 até os anos 50 Que é Dodô da Portela Que foi uma grande porta-bandeira Então aqui nós temos Uma homenagem de forma indireta Uma citação indireta A Dodô da Portela Continuando Natal nos guiou Deu águia A majestade Aí nós temos A terceira pessoa Citada, homenageada Na sinopse da escola Sendo que lá na sinopse Essa pessoa O Natal Narra a história da escola Do final dos anos 50 Até meados dos anos 70 Mas aqui Ele é citado De forma direta No Samirredo Ele foi O grande patrônio Talvez o maior patrônio Da história da escola Certamente foi Tá gente? Bicheiro Por isso a referência Aqui com Deu águia Uma ligação Com o jogo Do bicho Bom gente É Sobre A análise aqui Da letra E da melodia Dessa primeira parte Do samba Termos melódicos Eu gosto Como o samba inicia Lá em cima Prazer Novamente Encontrar vocês Os dois primeiros versos Eu gosto Bem legal Só que o samba Vai tendo Uma quedazinha Num tom E também Em termos de qualidade A letra No geral Isso vale apenas Não apenas Para esse trecho Mas o samba em geral Não é uma letra ruim É uma boa letra Mas como a melodia Ela não acompanha Ela não é tão poética Acaba Que A letra não emociona Falta aquele chance Falta aquela coisa Aquela inspiração Para fazer a gente sentir A letra do samba Então Acaba que a gente lê Mas assim Pelo menos Eu imagino Que não apenas eu Sinta isso Mas eu acho que Muitas pessoas Já que esse samba Tem sido bastante criticado A gente acaba Não sentindo Essa poesia Essa emoção Ao cantar Ao ler A letra do samba Porque realmente Falta aqui Linha melódica E esse trecho aqui Eu, Rufino e Caetano Molinho no pano Pescoço ocupado Gente Eu acho que ele soa estranho Eu confesso Que não gosto Da sonoridade Que tem Esses versos aqui Tá legal? Bom Vamos agora Para o falso refrão Abre a roda Malandro Que o samba chegou Andei na lapa Também já subiu Pelô Macunaíma falou Nas maravilhas do mar A brisa me levou Eis o vazio de glórias Que candeia A vaidade É um ponto de areia Eu vi me apresentar Deixa a portela passar Falso refrão Porque parece Parece que vai repetir Mas não se repete Temos aqui O ponto alto Do samba Que é o primeiro verso Desse trecho Abre a roda Malandro Que o samba chegou É algo que realmente Que muda na nossa mente Um verso Meio viciante Mas fica nisso aqui Tá gente? Eu enxergo Esse falso refrão Nada mais Do que uma lista De sambas Enredos Da escola Foi uma solução Que os compositores Encontraram Porque na sinopse Como eu falei Está dividido Por contexto histórico E aqui Na parte Que se refere A Davi Correia Que foi um grande Compositor da escola E ele narra Na sinopse O período Que vai dos meados Dos anos 70 Até final Dos anos 90 E aqui Nós temos sambas De todas as épocas Não apenas Nesse período Então os compositores Colocaram Praticamente Todas as citações De samba Enredo Nesse pedaço Nesse trecho Do samba Mas em compensação Meu ver Ficou devendo Em termos Assim poéticos Em termos Melódicos Aliás Como todo O samba Fica devendo Tá? Temos aqui Citação Ao samba Lá Em Três Tempos Do ano 71 Temos O subipo O pelô Referente Ao samba De 2012 Que falava Da Bahia Macunaíma Que é um samba Até do Davi Correia De 75 Maravilhas Do Mar De 81 A Brisa Me Levou Referente Ao samba De 80 Brasil de Glórias Referente Ao samba De 59 E assim vai Tá gente E temos também Uma citação Uma homenagem Sempre importante A Candeia No verso Brasil de Glórias Que é em Candeia Sempre importante Lembrar desse grande Compositor E sambista E é isso Tá gente Esse trecho Aqui Como já falei Nada mais é Para mim Do que Uma lista De sambas Enredos Assim Sem muita Inspiração Prossegue O samba Lendas Lendas E mistérios De um amor Casa Onde mora A profecia Claro Como a luz De um esprevedor 100 anos Da mais bela Poesia Bom Ainda Continua A lista De sambas Que não terminou Lá no Falso Refrão Não Lendas E mistérios De um amor Refere-se Ao samba Lendas E mistérios Do Amazonas Do ano De 70 O último título Sozinho Da Portela Bom Casa Onde mora A profecia Aqui uma referência A profecia Que Paulo da Portela Fez De que o samba Dominaria o mundo Se não me falha Memória Foi o enredo Da Portela Em 35 Inclusive a escola Foi campeã Foi justamente O primeiro ano Que a Portela Destilou com esse nome Portela Até antes Era chamada De vai como pode E aí a profecia Se confirmou Claro Como a luz De um esprevedor Referência A Clara Nunes Também é sempre importante Lembrar de Clara E o último verso Nesse trecho Obviamente Lembra dos 100 anos Da escola Continuando Vivam esse sonho Genuíno De fazer valer Nosso legado Vejam o futuro Mais lindo Nas mãos de quem Sabe o valor Do passado Aqui uma mensagem De Paulo Aos novos Portalenses Para viver Esse sonho Genuíno De fazer valer O legado Que ele O filho Caetano Entre outros Deixaram Mas também Eu vejo aqui É uma referência Ao grupo atual Que está Administrando a Portela A Portela É verdade Pois a gremiação Passou por uma Grande crise Nos anos 2000 Até Início dos anos 2010 Até que esse grupo Assumiu a escola E aí Tem resgatado Pouco a pouco Aquela poderosa Portela De outrora E Sabendo valorizar O passado Inclusive Monarco Nesse período Foi Presidente de honra Da escola Então eu vejo Dessa forma Aqui Esse trecho Justamente Se resgate Da velha Portela Que havia se perdido Lá nos anos 2000 No início dos anos 2000 Continuando Os dias atuais Bom Esse segundo trecho Aqui Eu acho que O samba Cai Mais ainda Em relação A primeira parte Eu não curto A linha melódica Da segunda parte Tem um tom baixo E ele cai Mais ainda Nos quatro últimos versos Justamente Esses quatro últimos versos Eles vão Numa decrescente E assim Gente Esse portela É tanto mais É meio esquisito Eu confesso Que também É alguma sonoridade Que não me agrada Tá bom Eu Não curti Esse finalzinho Aqui do samba Da portela Novamente A letra Ela É ok Não é uma letra Maravilhosa Inspirada Uma letra Fantástica Tá É uma letra Ok Boa Mas falta Melodia Para a gente sentir O samba Para a gente sentir A poesia E esse finalzinho aqui Por mais que ele tente Passar uma emoção Eu pelo menos Não consigo sentir Essa emoção aqui Porque realmente Falta linha melódica Falta uma poesia Nisso aqui Caprichada Para a gente fazer Sentir Esses versos Tá bom Bom Agora vem o refrão final Cavaco e viola A velha linhagem A benção monarco Para essa homenagem O céu de Madureira É mais bonito Te amo Portela Além do infinito Aqui eu vejo Lembranças de Paulo da Portela Daquele carnaval antigo Do cavaco Da viola Do terno de linho Ou seja Todas Aquelas lembranças Aquelas coisas Antigas Ainda de certo modo São preservadas Ainda existem Ao tempo A benção monarco Aí uma citação direta Ao grande monarco Que faleceu Ano passado Justamente Há um ano atrás E aqui Termina com Dois últimos versos Em exaltação Escola Que nada mais Justo No ano Do seu centenário Na verdade Portela sempre coloca Os versos de exaltação Não podia ser diferente Justamente aqui Neste samba Com o céu de madureira Mais bonito Tinha um portela Além do finito Versos bonitos Tá gente Mas Mantenho aquilo Que eu falei Eu acho que poderia Ficar assim Digamos Mais emocionante Se tivesse uma melodia Melhor Esse samba E rindo Tá Eu não curto Esse refrão Aqui Sendo bem sincero É o segundo refrão Que eu não curto Para o carnaval De 2003 Acho que esse refrão Superior Apenas ao refrão Do Salgueira Então vamos lá Para os meus rankings Bom Direto ao ponto O meu ranking De gosto pessoal Este samba Fica apenas A frente do samba Do Salgueira Eu não gosto De samba Da Portela Eu acho Muito aquém Para uma instituição Que está fazendo Cem anos Tentou aqui Emocionar Mas os compositores A meu ver Não foram felizes Nesse intuito E acabou Que se tornou Uma obra Bem Mediana Tá gente Ele cumpre bem O seu papel De explicar A sinopse Tá Que eu acho Que não era nem fácil Porque a sinopse Como eu falei Foi colocada Em primeira pessoa Em cinco pessoas Diferentes E era muita informação Acho que eles Já foram até felizes Nisso Mas em compensação Em termos Poéticos Deixaram muito A desejar Já sobre o olhar De um jogador Eu também Vou colocar Esse samba Apenas à frente Do samba Do salgueiro Pois além Da questão Melódica Que como já falei Aqui Não me agrada A meu ver Não é das melhores Tem a questão Da letra Que em alguns trechos Acaba suando estranho Especialmente No linho No pano No pescoço Ocupado Se der essa aqui Gente Ele acaba suando De uma forma Assim Não muito agradável Pelo menos Nos meus ouvidos E a concentração De sambas Históricos Da escola No trecho Só Do samba Temos diversos Diversos sambas Sendo citados Apenas Numa região Do samba Que é no falso refrão E tudo isso Contribui Para a perda De qualidade Da obra Tá bom Por esse motivo Samba da Portela Por enquanto Está aí Em penúltimo lugar Tá certo Bom gente É isso Valeu Abraços E até o próximo vídeo No qual falarei Do samba Da Viva Isabel